É o Riano no beat, vão queixar É o Riano no beat, vão queixar É o Riano no beat, vão queixar É o Riano no beat, vai queixar É o Riano no beat, vai queixar O namoro barrou, o pouco acabava, meteu silicone só pra ganhar ponto Tudo tava cair, viste já, né? Tinha inseilusão, tinha inseilusão, tinha inseilusão Tua luz vazou, concentração, muda de flow Cuida do pouco que ficou, agora nada de cita Cidade de bebê beleza, com esse olhar de chinesa De chinesa, com esse olhar de chinesa Já não é bela, agora é Estela Ela mudou o nome dela, um pouco perdia a beleza Casava e no clube encontravam lá Falta a filha da Sandra a se estragar Nunca imaginava que iria mudar Mano, agora já está sem acreditar E da ontem te vi no bota Eras a rainha da rota Encerravas com grata-bota Mas agora a vaidade acabou Veio que o Manutã engravidou A vida da Estela tudo mudou A vida da Estela agora mudou Ela disse já não é, já não é bela Agora é Estela Mas ela disse já não é bela Agora é Estela Estela, 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 Estela Estela mudou o nome dela, Deus Estela, 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 Estela mudou o nome dela E aiido que eleم pensar Já não é, já não é bela Agora é Estela Mas ela disse já não é bela Agora é Estela Estela, 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 Estela Estela mudou o nome dela, Deus Estela, 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 Estela mudou o nome dela, Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho